E se eu ligo da menina, toló nossas bravas Tu diz que quem gosta de rua é índio, dede liga que eu falo pra tu Pega, pega, pega no cipó, pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, pega no cipó, pega, 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 é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, pega no cipó, fica a vontade pra sentar Só tome cuidado pra tu não se machucar Índio, índio tá tarado, tarado, o índio tá Índio tá tarado, tarado, o índio tá Pega, 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 é de dia, de tarde, de tarde, de tarde, de tarde, de tarde Só tome cuidado pra tu não se machucar Índio, índio come chota, índio come cu Aqui na aldeia do índio, vai sentar na piroca Vai sentar na piroca Vai sentar na piroca Aqui na aldeia do índio, vai sentar na piroca A oca vai balançar A oca vai balançar Aqui na aldeia do índio, a índia vai se acabar Aqui na aldeia do índio, a índio vai se acabar Índio, índio come chota Índio come cu Mullá papo Se vai apapra Ó Aqui na aldeia